Estrada Couto e Azuculor, Posto Administrativo Bobonaro, Hala Movimento Transporte Parado. Se fiz o color Miguel López Gomes Hateten, Estrada Couto e Azuculor, Hala Movimento Transporte Nian Parado. Também a comunidade de Sira-Labela-Se-Subamercado inclui o posto administrativo no município de Sira-Celo. Se fiz o color ne, o sub-governo, Liliu Serviço Obras Públicas, Município Bobonaro, Atuhalo Intervenção Urgente, Atununé, Bela Normalizia Fale, Movimentação Transporte. E não temos, e da CELUC, não vemos que foi implicação, boas de vez, vai a comunidade, a movimentação. Movimentação entre ligação, município e da município CELUC, tanto o suco e da suco CELUC. Há essa condição, Estrada, e todos nós temos a regração, use a direção, Lepo, Neva, Bató, a unha aldeia, Ida Galitas, nem totalmente, estragos totalmente. Também tem a possibilidade de voto. O governo, o Liliu, e já garante, tem que mais, a normalização. Diretor de Serviço de Obras Públicas, Município Bobonaro, António Soares Hateten, em parte, se a equipa técnico ralou verificação, não é, belém, caminha pedido para o governo central. Jornalista RTTL observa, Estrada Nebekoto Total Ihefatinghat, Tamba, né, estudantes irá para a escola Tenkelauain, Tamba, Movimento Transporte Nian Parado. José Frontera Bobonaro, Umberto dos Santos, RTTL. E aí, Até os espectadores, já tínhamos informações do ActWise e do FactWise que já se inscreveu. Então, se inscreva no botão de notificação ou faça comentário para deixar tudo o meio da mediaselo.